Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua experiência, porque você passou por tudo isso, né? Sim. Como é que foi esse seu tempo? Bom, Vanessa, eu, quando, nesse processo, né, que a Anitta já veio há tempos, há anos, né, me falando sobre o cabelo cacheado, que eu precisava aceitar. Seu cabelo era liso, é isso? Você usava química? Eu usava química e pra mim era prático, eu achava que isso era prático, né? E, na verdade, a minha decisão, né, o que ela falou faz muito sentido em relação ao coração, né, que a gente fala que tem que vir aqui primeiro. Essa decisão foi tomada no dia que eu engravidei, né, eu tava com 37 anos e eu engravidei da minha primeira filha e única. E, quando eu engravidei e eu soube que era uma menina, eu pensei, eu falei, meu Deus, como que eu vou criar essa menina? Ela vai ter cabelo cacheado, porque meu marido também tem cabelo cacheado, a família dele tem. E como que eu vou falar pra ela que o cabelo dela é bonito? Porque eu achava o cabelo cacheado bonito. E eu vou tá com o meu cabelo alisado. E você mesmo não aceitava o seu cacho. Exatamente, e eu sem aceitar esse cabelo, né? E eu tava num processo de emagrecimento junto, né, assim, de que eu sabia que eu ia precisar emagrecer, porque eu já tinha engordado muito na gravidez. Então, assim, foi tudo aqui dentro, bem, bem interno mesmo. E assim que a minha filha nasceu, na gravidez, eu já não podia fazer química, né? Eu falei, Anitta, agora eu vou ter que tomar essa decisão. Chegou a hora. Não tem jeito, agora era. Ela não tinha outra escolha, na realidade. Eu não tinha, é, eu não tinha escolha durante a gravidez. Mas eu conhecia muita gente que depois da gravidez voltou a fazer química. Então, eu teria essa escolha, de terminar e voltar a fazer química. E quando a Cecília nasceu, eu tive a plena certeza que eu falei, eu não volto mais com a progressiva. E ela era carequinha. Então, assim, eu ainda não tinha noção de como seria ela de cachinho, né? Mas eu queria poder cuidar dos cachos dela e poder falar, filha, a mamãe ama os cachos dela e você vai amar os seus cachos. E isso era uma coisa que eu tinha na minha mente. E aí, quando a Cecília tinha uns seis meses, né, Anitta? Eu tava já com o cabelo aqui no meio das costas. E eu tava super acima do peso. Foi um processo muito doloroso pra mim. Porque eu falei, Anitta, eu não tô bem comigo. O meu cabelo tá num processo de, aí, nove meses de gravidez. Ele tava com nove dedos. Não, e sem contar que o cabelo cai depois que a criança nasce, né? Ah, tem razão. A gente tem aquela queda pós-parto. Exatamente. Então, a mãe, você juntou tudo isso. A transição, a queda, uma criança pequena em casa, adaptação com tudo isso, né? Fácil. Então, assim, eu tava na pior fase da minha vida, assim, como mulher. E aqui, inclusive, o cansaço também. A gente sabe que tudo junta nesse período. Eu só chorava, né? E, assim, eu me olhava no espelho e não me reconhecia como mulher, principalmente, porque eu tinha acabado de ter uma filha e eu não tava sabendo lidar com essa situação. E eu falei, Anitta, pra mim, o cabelo ia me mudar. Falei, vou mudar o cabelo, né? E o mais legal, no caso dela, é que, assim, muitas mulheres têm medo da transição por causa do companheiro. Tipo, o companheiro não me conheceu com o meu cabelo natural. Ele me conheceu de cabelo liso. E agora? E muitos deles não incentivam mesmo, porque a gente sabe que o homem tem um pouco de dificuldade com o novo. Então, ele acostumou olhar aquela mulher de cabelo liso e ele imaginou, mas eu vou ter que acostumar agora com a mulher de cabelo crespo, porque eu nunca vi. Então, ah, não, você fica mais bonita assim, ele nem sabe, ele não viu o outro. E, no caso dela, era o contrário. O marido dela sempre apoiou 110% que ela voltasse o cabelo ao natural. Tanto que, nessa hora, do desespero dela chorando, não foi ela que me ligou. Foi ele. Eu falei, Anitta, a Laura tá assim, assim, assada, eu vou levar ela aí. Você dá um jeito? Eu falei, traz. Então, primeiro rolou toda uma conversa, né, Laura? A gente conversou muito, expliquei muito o cabelo dela, mostrei, porque eu peguei o rabo dela e mostrei assim, olha esse cabelo, não te represento isso aqui, Laura. Você não é mais essa pessoa. E aí foi que a gente começou o processo e ela resolveu cortar. E você ficou muito...